Como é que era a sua produtividade antes dessa virada de jogo? Acredito aí que seria isso às 20, 22 sacos por hectare, né? Então, um cenário completamente diferente de hoje. Mostrei pro doutor que a gente tinha que ter café pra pagar essa turma. Isso a gente veio fazer o sistema de metrocacia. Pagar melhor, quem entrega resultado melhor. Hoje eu vejo que tem muitas famílias com problema de sucessão familiar. E aí, Pachá. E aí, Gustavo. Tudo bem? Tranquilo? Bom demais. Prazer em receber você aqui. Totalmente. Tudo bom, senhor? Oi, moça. Tudo bem? Tudo jóia. E aí, Pachá. Vamos ensinar o pessoal como é que nas matas de Minas tem alta produtividade. As ordens. A porteira, como você está fazendo, está aberta. É muito bom a gente ser recebido aqui em Ervalha e poder entender um pouco o processo de produtividade de vocês aqui. O que vocês fizeram pra gente poder passar pro pessoal os segredos da alta produtividade do café. Pachá, desde quando você é cafeicultor? Eu comecei na cafeicultura, na verdade, desde criança, né? Certo. Meus pais, a vida inteira, moram aqui na fazenda, né? Então, eu fui criado aqui. Aos 16 anos eu fui embora, fui pro Rio de Janeiro e morei lá 12 anos e retornei em 2009. Aí, a partir de 2009, que realmente, aí, aos 29 anos de idade, eu realmente firmei na cafeicultura. Por que Pachá? Pachá é um apelido que minha avó me colocou, eu tava com uns 3, 4 anos de idade, apelido meio de moleque, por causa de um senhor que morava aqui na região. É uma coisa muito boba, que era a questão de andar com a calça arregaçada. E ela me colocou esse apelido e ficou. E hoje ninguém conhece. Por que calça arregaçada e Pachá? Porque ele andava, esse senhor andava com a calça aqui em cima. E eu tinha mania de andar com a calça assim, pra ficar entrando dentro dos córregos d'água naquela época, brincadeira de criança. E aí, ela colocou e sabe como é que é, né? A apelida é assim, não gostou, pega mesmo, né? Pachá, então, é o seguinte, como é que é a tua relação em questão? Porque, assim, você aqui na cidade de Hervalho, na região aqui, é um destaque em produtividade de café. E o que que faz você ter esse diferencial perante as outras lavouras e você ter conseguido os resultados que você conseguiu até agora? Como eu te falei, né? Eu voltei pra cafeicultura em 2009, mas só em 2016, que realmente foi a virada de jogo, quando eu entrei pro projeto Educampo. Ali realmente foi uma virada de jogo e com o técnico, o João Marcos, nós começamos a fazer o sistema aí de safra zero. Fizemos visita em alguns outros lugares e aí realmente foi a virada de jogo. Como é que era a sua produtividade antes dessa virada de jogo? Era uma produtividade de média pra baixo, né? E números? Ah, vou dar um chute aí, a gente não tem números não. Naquela época a gente não trabalhava com números. Então, isso era um problema realmente não trabalhar com números, né? Depois eu aperto o João pra poder falar pra gente. Sim. E aí, eu não tenho como te falar realmente o que era. Acredito aí que teria isso às 20, 22 sacas por hectare, né? Então, um cenário completamente diferente de hoje, que nós estamos acima aí das 40, 43 sacas por hectare. O que mudou, assim, principalmente? O que realmente mudou foi a gente partir pra safra zero. Eu acho que foi um grande diferencial. O safra zero foi uma das coisas que realmente fez a diferença, né? Óbvio que, no geral, tudo, né? Tem a parte agronômica, tem um contexto geral. Mas, eu acho que o diferencial mesmo foi a parte do safra zero. Pachá, a gente vê aqui na lavoura todo esse capricho de vocês aqui, né? Como é que vocês conseguiram atingir esse capricho aí? Porque eu tenho certeza que isso aí é fator de produtividade alta. Olha, o capricho vem realmente, né, a questão da, eu acredito que a mão de obra, realmente ela faz a diferença, né? Aqui, graças a Deus, nós não temos problemas com mão de obra. Não sei, eu acredito que talvez seja a forma da gente, como conduz os contribuintes aqui. Ou seja, a região tem problema de mão de obra ou vocês que não têm problema de mão de obra? Esclarece pra gente. Eu acredito que isso aí é uma coisa... É difícil pegar uma fazenda que fala assim, não tem problema de mão de obra. Sim. E você tá falando isso. Eu, graças a Deus, não tenho problema, entendeu? Isso. Um ponto segredo pra nós. Ah, eu acho que o segredo é o corpo a corpo. É tratar o ser humano como ser humano, entendeu? E realmente valorizar a mão de obra, né? Aqui, hoje, praticamente 100% também, os funcionários, eles não são só funcionários, eles são também parceiros. Então, acho que isso faz uma diferença grande. Como é que é esse modelo de parceria de vocês? Antes, todos não eram parceiros. Hoje, eu tenho praticamente quase 100% mesmo, tá? Geralmente, é meio a meio. Todos eles têm um número de plantas e os dias que eles não estão trabalhando pra eles, eles estão trabalhando pra mim. Então, acho que a vantagem aqui é que o funcionário nunca fica parado. Eles têm a parceria dentro da tua fazenda, é isso? Eles trabalham pra mim praticamente todos os dias, e eles têm a parte deles, da lavoura deles. Então, quando eles têm que fazer o trabalho do talhão deles, então eles não vêm pra mim. Mas, tirando isso, eles trabalham direto pra mim. E dessas lavouras que eles conduzem, que é da parceria deles, como é que é a distribuição de porcentagem nesse negócio de vocês? São 50%, meio a meio. Então, você compra os tratos, eles que compram, divide a conta? Hoje, eles só pagam a parte de adubação. O restante, eles não pagam nada. Eles entram só com 50% do adubo químico. O restante é a fazenda que... é quem paga. E a área que cada um desses tem, mais ou menos? Quanto que fica? Vai variar aí, às vezes, de um hectare e meio, dois hectares, depende do parceiro, da família. E quando o pessoal tá trabalhando exclusivamente pra você, como é que você, a relação sua, como é que você remunera esses funcionários, pra ele poder ter todo esse capricho que eles aplicam aqui na lavoura de vocês? Olha, primeiramente, eu acho assim, que hoje você tem que valorizar realmente o funcionário, né? Aquela exploração que, igual tinha fazendas, que tinha antigamente, aquelas horas absurdas. Hoje aqui, se trabalha realmente o horário normal e alguns serviços, realmente a gente remunera um pouco mais quando o serviço é mais pesado. Dependendo do dia, às vezes, quando o serviço é muito pesado, a gente também tira um pouco da carga horária. Então, vai mais ou menos nesse sentido. Até agora, você conseguiu uma produtividade alta, né? Se você não continuar trabalhando, a coisa acaba saindo do controle. O que você pensa do futuro? Como são as suas estratégias, o negócio de vocês, né? Continuar prosperando. Olha, eu acho que continuar... Acho que o caminho, pelo menos o caminho que eu traço, ele tem dado certo. Obviamente, a gente está sempre procurando coisas novas, a gente não pode parar no tempo, né? Mas, eu acho que o dia a dia, e vendo que realmente o que tem que melhorar, penso em, sim, comprar outra propriedade. Já estou lá plantando mais um pouco. Inclusive, agora, estou partindo para a parte de irrigação, que eu acho que isso é o... Da hora para frente, com a questão climática aí. Realmente, é uma questão que vai fazer um diferencial. Mesmo você estando aqui nas matas de Minas, você acha interessante fazer irrigação? Eu acho que, como eu te falei, devido às questões climáticas aí nos últimos anos, sabe? Eu acredito que quem fazer o sistema de irrigação aí vai sair na frente e vai fazer a diferença. Você está com uma média de 43 sacos de café por hectare. Com a irrigação, você quer chegar em quanto? Tem que passar de 50, né? Mas, eu acredito que pode chegar isso às 60, talvez. João, no começo, quando você chegou aqui, né? A fazenda aqui, já, seu João, passou o pano para baixar. Foi muito fácil, todo o tradicionalismo estar aqui, você chegar com essas ideias disruptivas e fazer a coisa acontecer? Gustavo, no começo foi muito difícil, a quebra de paradigma aí, que não é fácil de ser feita. No começo aí, eu tento mostrar para o número, né? Vamos fazer dessa maneira, que lá na frente a gente vai ter uma resposta financeira melhor. Mas, tem momento que nem o número convence o produtor tradicional, ele tem de ver para crer. Quando eu entrei aqui na fazenda, queria levar para o safra zero, ele já tinha experiência negativa com o esqueletamento. Mostrei o número, não consegui convencer, fiz uma viagem técnica numa região que já trabalha no sul de Minas. Ah, você já levou? Levei ele para ver. Ah, sim. Quando ele viu, ele acreditou que teria como fazer na propriedade dele. Ele já voltou para a propriedade dele, querendo fazer. Eu mostrei o número, não convenci, na hora que eu mostrei a lavoura, que tinha muito café, que trabalhava no safra zero, há três, quatro rodadas, isso aí, horizonte de oito anos, convenci, voltando no ônibus, já queria fazer na propriedade dele. É muito interessante. Então foi mesmo, nesse caso foi até muito rápido. Foi. Depois que eu levei, foi rápido. Antes de levar... Foi quanto tempo? De quando começou até levar? Ô Gustavo, eu comecei aqui em outubro de 16, e já estava finalizando as podas. O planejamento do próximo ano de poda, eu quis trabalhar com o esqueletamento, e ele duvidoso, eu programei uma viagem para o sul de Minas, em junho e julho, antes da turma colher o café, para ele ver o café na lavoura esqueletada. Fizemos uma viagem, passou dez meses do meu trabalho, fizemos uma viagem, quando ele voltou ele já estava decidido em trabalhar com o esqueletamento, já queria, já estava entusiasmado. E você tem vários produtores, é um grupo grande que você atende aqui nas matas de Minas. E qual que é o tempo de conversão, vamos dizer assim, de pegar o produtor, passar as técnicas mais disruptivas e ele adotar? Quanto tempo você gasta em média? Gustavo, no mínimo de um a dois anos. Antes disso aí é muito difícil quebrar o paradigma da fazenda, romper aquela cultura que o produtor tinha de que era de fazer antes. No mínimo de um a dois anos a gente consegue trazer o produtor para o nosso time e seguir as nossas orientações. O que me chamou muita atenção aqui, João, é que vocês aqui não têm dificuldade com mão de obra, né? Então eu achei isso muito interessante, como é que, e fico curioso, como é que vocês trabalham, né? Para poder conseguir driblar e administrar toda essa situação. Gustavo, isso é um ponto muito interessante. Quando eu comecei meu trabalho, o pessoal reclamava muito. Ah, não tem mão de obra, eu não consigo fazer na hora certa. Eu sempre exigindo fazer na hora certa, que a planta responde ao tratamento feito no time adequado. Mostrei para o produtor que ele tinha que ter café para pagar essa turma. E isso a gente veio fazer o sistema de metodocracia. Pagar melhor quem entrega resultado melhor, quem tem rendimento melhor, quem está fazendo uma atividade mais importante para a fazenda. Então, na média, a fazenda do Condossistência, elas pagam 20% a mais por funcionário que na região. Então isso ficou atrativo. Lavoura bem conduzida, como muito café também, chama o safrista. O safrista colhe o café e a gente acaba conseguindo pegar alguns para trabalhar na fazenda no decorrer do ano para fazer os tratos culturais. Então o segredo é ter produtividade e pagar um pouco a mais. Dividir para multiplicar para o produtor, né? Quando você tem produtividade alta, esse valor a mais passa a ser irrisório. Esse valor a mais não compromete a taxa de retorno do produtor. Pelo contrário, ele garante que ele tenha uma taxa de remuneração boa para a atividade. O que ele vai fazer na hora certa, a planta vai agradecer, ele vai ter o funcionário para fazer os tratos e a lavoura dele vai ser atrativa para o safrista. Então na hora que ele começa a valorizar a mão de obra, pagar um pouco melhor, o pessoal da região sabe que aquela fazenda paga certinho, paga toda a quinzena, está pagando em dia, o pessoal aparece. O pessoal aparece. E os produtores que eu trabalho também, eles incentivam muito, eles trabalham muito essa questão de ser justo com o funcionário, de dar uma atenção bacana para ele, de não só prestar o serviço, pagar e dispensar. Então essa relação que a gente tem com o funcionário aí, ela ajuda muito a ter essas produções interessantes aqui na região. E ter a disponibilidade dela também. E como é que foi, né, quando você veio trabalhar aqui com o seu pai, né, essa transição da sua geração com a geração do teu pai, como é que foi esse encaixe para vocês trabalharem junto hoje? Ô Gustavo, eu acredito que como toda propriedade, aonde você pega assim, meu pai, que foi criado a vida inteira aqui, nunca saiu aqui da fazenda, né, e eu tive uma, 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 eu morei fora muitos anos, então eu voltei com uma mentalidade diferente, até cabeça de empresário, porque mexia com farmácia, mexia com várias coisas, e realmente quando eu cheguei aqui e quis fazer algumas mudanças, que eu enxergava a propriedade como uma empresa e não como um sítio, então realmente a gente bateu de frente com certeza. E eu entendo, porque meu pai realmente foi criado a vida inteira aqui, né, nunca, não tinha procurado saber de coisas novas, etc. E aí quando a gente procura saber e tal, você sabe que realmente é complicado, né? Como todo lugar deve ter tido alguns atritos. Sem dúvida nenhuma, entendeu? Certo. Mas sempre pensando no melhor, desde novo, vou mexer por conta própria, então eu voltei com uma cabeça assim, vamos dizer, até de empresário mesmo, e quis transformar a propriedade realmente numa empresa, e aí, aí é complicado, né? Aí com todos os lugares estão os atritos. A achar, achar que onde que é uma fazenda é uma empresa, né? E na verdade é uma empresa, né? Vai, muito dinheiro até mais que empresa. Exatamente, né? Lógico que teve as dificuldades, mas ao trancar e barranco a gente foi chegando num acordo, e que graças a Deus, hoje eu posso falar assim, a fazenda tem uma estrutura, e eu considero, eu e meu pai, um cara, vamos dizer, até de sucesso, porque da onde a gente saiu, e o que é hoje, então eu acho que é agradecer a Deus, enfim, é isso. E a iniciativa de trazer o João pra cá foi tua? Foi minha. Eu fui convidado pra um, quando eu nem imaginava o que era do campo, mas eu sempre fui um cara muito curioso. Então, um amigo me chamou pra uma reunião, me falou sobre o que que era o projeto, eu logo me interessei, e realmente, na primeira reunião, eu já me coloquei meu nome, porque eu vi que era aquilo que eu estava precisando pra fazer. Era uma coisa que eu já queria fazer, mas eu não tinha o caminho, né? Quando eu vi do projeto do campo, realmente, o que falava de números, que eu acho que é uma das coisas super importantes, até por ser tomada de decisão, realmente, vamos falar de números. E aí, sem dúvida nenhuma, eu já me inscrevi e comecei no projeto em 2016. E como é que você se enxerga, né? Qual é a tua sensação de poder estar aqui trabalhando com teu pai, trabalhando com tua filha novinha que tá chegando, no modelo de empresa, de cafeeira, de sucesso? Tomara que a minha menina, realmente, continue o trabalho que eu venho fazendo aqui, né? Hoje eu vejo que tem muitas famílias com problema de sucessão familiar. Eu tenho mais três irmãos. Hoje sou eu que sou o braço direito do meu pai, entendeu? Hoje a gente se dá super bem. Na verdade, hoje ele deixa até a propriedade, assim, mais por minha conta. Ele tem os asfazeres também. É a parte das criações dele que mexe. Mas hoje é de boa. E eu acho lindo, maravilhoso, assim. Fico encantado quando a minha menina tá aí comigo. Tomara que ela siga esse caminho. Sentimento de sucesso? Com certeza. Bem, meus amigos, o caso de sucesso que a gente conheceu aqui nas Matas de Minas hoje é referente à pontualidade dos tratos, uma boa técnica, saber trabalhar com a mão de obra. Com certeza, aqui foi um dos caminhos para o sucesso e para a busca da alta produtividade. Queria agradecer a Stoller por promover toda essa série que nós estamos vivendo aqui e a você que nos acompanhou até aqui. Aquele forte abraço e até o próximo Especialistas em Produtividade aqui no Gustavo Renault Café.